Fábio, boa noite a todos, super educado. Fábio, boa noite. Cassiano, o seu portfólio me dá a impressão que você não dá muita importância a dividendos. Posso estar enganado, mas prefere empresas com alto potencial de crescimento, é isso mesmo? Não é que empresa com alto potencial de crescimento, é que assim, eu prefiro ganhar dinheiro. Quanto mais dinheiro eu puder ganhar, melhor. E aí, isso daí geralmente não vem de dividendos. A gente geralmente vem de discrepância entre o preço e a operação que está sendo entregue, certo? Eu não ganho 500 e tantos por cento de dividendos, certo? Não tem como ganhar. Agora, com a ambipar caindo até a migalha da migalha e o mercado não vendo o absurdo que é aquilo ali, aí eu ganho grana, certo? Então, assim, não é uma questão de preferiva. A gente vai eventualmente ver momentos onde vai fazer mais sentido operar empresas que não vai ter tanta discrepância. Tomara que tenha para sempre, mas assim, eu imagino que tenha momentos mais calmos onde a gente vai ter um mercado talvez mais exuberante, mais infacionado, de modo que não tenha tanta opção com discrepância dessa forma. E aí, sim, o portfólio pode vir a ser alocado de forma mais a buscar aquilo lá que eu falei tempos atrás, de alocar talvez mais agressivamente em transmissores de energia, buscando justamente segurar, proteger ali, estacionar o capital, recebendo um dividendo considerável. Mas nesse momento, a quantidade de oportunidades que eu tenho com ativos que têm uma discrepância gigantesca entre o que é a operação e entrega e o que eu tenho na precificação é ridículo. Então, não faz sentido ficar esperando, por mais que seja alto o dividendo, 10%, 12%, 14% de dividendo, se eu posso ganhar justamente uma raquetada. Dividendo, assim, dividend yield, o que pagou nos últimos 12 meses ali de uma operação que pagou bem, certo? Melnick, Melnick pagou 15 pontos, alguma coisa, por cento, nos últimos 12 meses. Não chega perto do... Não chega perto, não chega vagamente perto do que pagou... Teve uma parcela ali, teve um pedaço ali, uma tranche, um pedaço da operação de ambipar que pagou 106 mil e poucos por cento analisado. Então, assim, não dá para querer comparar uma coisa com a outra, certo? Então, não. Não tomo decisão com base em buscar em... Dividendo, porque não é. Não tem comparativo do que me paga a operação fechada com o dividendo. Ah, mas agora tem várias negativas. Pois é, dá um tempo. Esse lance é o que eu falei para o Silas, certo? Sim, tem várias negativas, a gente vai trocando e vamos ver o que acontece daqui a um tempo. Mas, assim, basicamente tudo o que passa pelo portfólio, grande parte, eventualmente teve aquele momento de negatividade. Você constrói uma posição grande, aí a hora que estoura é uma raquetada de grana. E aí eu prefiro justamente esse processo para ganhar muito mais do que esperar dividendo, pingando na conta e o preço oscilando meia boca. Não vê sentido, tá?